A partir de agora aqui na TV Padre Cícero, você acompanha como aconteceu a 43ª edição da Grande Vaquejada Padre Cícero, aqui em Juazeiro do Norte, interior do Ceará. Muito boi na ficha, gente bonita, uma multidão de gente que veio ver a derruba do boi em uma das mais tradicionais festas do gado que esse Brasil conhece. E Juazeiro do Norte não fica de fora, mostra pra você que nós temos essa cultura forte. Você acompanha tudo, como já falamos, aqui na sua TV Padre Cícero. Alegria do vaqueira, pega e põe na invernada, confiso, o violê vai fazer danço pra mar. Alegria do vaqueira, pega fora, se destruir é fazer festa. Opa, até que enfim achei uma mulher corajosa vaqueira. E aí, como é que é? Tá segura mesmo? Vai derrubar o boi? Vou derrubar o boi, derrubar tudo. Nossa, amigo lá, já derrubou o boi aí no prato. Vou derrubar aí agora, pegar o rabo do bicho e cair. Cai os dois, mas não derruba. O que é que você mais gosta na vaquejada? De ver derrubando o boi e de andar no cavalo. Quem foi que falou que o sertão não vai virar mar? Vai virar, chegou o Siri aqui, ó. Olha o Siri. Meu amigo, eu tô muito alegre. Nós estamos na reta final. A vaquejada tá terminando em paz. E pela comissão de vaquejada, pela comissão de pista, que eu ouvi, até 8 horas, 9 horas da noite, nós estamos entregando o prêmio, a premiação. E a equipe da vaquejada tá me passando um relatório aí, que foi um sucesso total, está sendo um sucesso total. E lotou o parque Pátio Cícero. Então, pra gente, é só alegria, satisfazer a vontade do povo de Juazeiro. A prefeitura do município ajudou bastante. O prefeito Arnão Bezerra deu sua contribuição. Fez com que o juazeirense revivesse esse momento que tem o sangue do sertão. Essa nossa região é abençoada, viu, pelo Pátio Cícero. Porque essas três cidades juntas aqui dão uma vida ao Ceará e ao Brasil. Nós damos notícias lá fora. Você vê o tanto de televisão que tem filmando a gente. E a Pátio Cícero, a Rádio Tempo, outras rádios. Enfim, deram sua contribuição para que nós chegássemos lá fora, mostramos nossa terra, nossa gente, nossos costumes. Estudos, eles amam demais. Olha aí, rapaz, achei aqui um artista e um cantor sertanejo. Como é seu nome? Eric. Eric. Tá gostando da vaquejada, Eric? Tô. É, o que você mais gosta na vaquejada? Cavalo. Cavalo? E vai derrubar o bui também. Aí o representante de você, o Maxi, ele vai, é pra fazer, goleiro. Valeu, bui. Valeu, bui. Brasil. O Edilson Teles é um dos caras que faz toda a cobertura de vaquejada que você imaginar nesse nosso país. Não sei se ele já foi para o Japão, os Estados Unidos, nem sei se tem vaquejada lá. Mas aí o programa abre a porteira no Canal Rural. Está aqui em Juazeiro do Norte, cobrindo mais uma vaquejada, essa terra maravilhosa do Padre Cícero, o João Batista. Pois é, grande Léo. Eu e você, né? Eu e você, senhor Jair, com a TV Padre Cícero, né? E já de cara abençoada pelo nosso Padinho, onde eu, ao chegar aqui, fui lá também, no Horto, agradecer por uma graça alcançada, justamente por um problema de saúde seríssimo que eu passei e que quase que eu não volto mais para as minhas vaquejadas. Mas graças a Deus, ao Padre Cícero, Nossa Senhora Padre Cícero, estamos de volta, estamos de volta, Juazeiro, para o nosso orgulho. Afinal de contas, essa é uma das vaquejadas mais bonitas do Nordeste. A arquibancada, para mim, já é de cara a mais bonita do Brasil. E a festa, com sua organização, com o carinho, com a alegria de todo esse povo, com uma comissão organizadora, nota 10, conduzindo essa festa, digo sem medo de errar. É um orgulho do nosso povo, do povo cearense. Que é o lado do vereador Adalto Araújo, e é bom dizer que, para a feitura, para a realização dessa grande vaquejada, vaquejada Padre Cícero e Juazeiro do Norte, a Câmara Municipal, Adalto, também teve uma importância no que diz respeito à aprovação de verbas, para que tudo isso aqui seja realizado com total êxito, não é isso? Com certeza, a Câmara Municipal fez a sua parte na questão de liberar o recurso para que esse evento acontecesse. É um evento grande, a 43ª vaquejada, que é muito importante aqui para a nossa região, que atrai muitos turistas, muita gente nessa época do ano que vem de férias para a região do Cariri. É a grande vaquejada do Parque Padre Cícero. Cariri Cícero, olha só que maravilha a presença da juventude. Chama a sua amiga para cá, vem para cá, isso. Porque aqui é o povo de Mauriti, já fiquei sabendo de cara que é o povo de Mauriti. Estou aqui ao lado de você, é a... Demor e Marley, Raiane. Muito bem, vieram de Mauriti só para participar da vaquejada Padre Cícero. Só para prestigiar aqui, né? É, e o que é que está achando da vaquejada, querida? Ótima, é um prazer estar aqui pela primeira vez. Já conquistou, já amarrou o coração de algum vaqueiro? Já, né? E de muitos. Vai sair casamento, noivado ou só para enrolar? Só para enrolar, né? Eita, olha só, que o negócio aqui em vaquejada é só o de arrudei, né? É arrudei, ninguém pega para ficar, não, é só arrudeiando. Não tem negócio de sinceridade, não. Tem, não. É só pega, pega. Só pega, pega mesmo. Prefeito José Hernão Bezerra é um dos apoiadores desse grande evento. Por que não dizer o principal, já que a Prefeitura Municipal está aqui empenhada em fazer com que essa festa ganhe mais ainda, tenha mais grandeza em mais uma edição. E parece que realmente a coisa tem acontecido de forma positiva, Arnaud. De tal de contas, a gente nota pela concentração de pessoas, pela participação dos vaqueiros, festa de total sucesso. Olha, eu fico muito contente de ouvir isso de você, porque você tem estado aqui, tem mostrado para as pessoas que não tiveram a oportunidade de chegar aqui, por uma razão ou outra, mas que está mostrando a grandeza dessa festa. Uma grandeza que são 43 anos, que chegou aqui, iniciada pela própria população, que tivemos apoiadores no princípio, entre eles, meu pai, do Messindo, doutor Ailton Gomes, que foi quem construiu essa espetacular praça de vaquejada, e tantos outros, doutor Odílio Camilo, doutor Nilton Gomes, enfim, Altamiro Luciano. E essas pessoas fizeram, trabalharam tão bem, que hoje o povo de Juazeiro faz essa festa. Juazeiro é uma cidade que hoje tem uma responsabilidade muito grande com toda a região do Cariri. E por que não dizer com o Nordeste Brasileiro? Porque para cá chegam as pessoas, a gente trata bem, elas vêm, e a gente cria esse intercâmbio. Essa festa é um exemplo disso, que não precisa muita propaganda. A gente já sabe que o segundo domingo de julho é a festa do Juazeiro, a grande vaquejada do Juazeiro. E o povo dando esse apoio, a prefeitura não pode deixar, a gente está feliz porque tem sido uma unanimidade, a crítica da vaquejada sempre positiva. Isso é um reflexo da bem-querência que o povo tem para com o esporte, mas, sobretudo, da boa receptividade que a gente tem para com os turistas. Somos nós, todos, independentes de qualquer situação. É o Quazeiro, é o Quazeiro, é o Quazeiro, é o Cianá! Agora é o Quazeiro! Priscila de Rio de Janeiro, Flamengo! Meu querido André Padim, André é uma das pessoas, né? É um dos membros do Inca, né? Ele está na direção também dessa vaquejada, mas aí você tem o seu setor, que é exatamente o departamento de festas, é aquela área onde acontece o forró. Padim, tem você com a gente aqui na TV Padrecista, tem a satisfação, conta pra gente. A festa atendeu todas as expectativas, estamos chegando ao último dia de festa, enfim, festa total sucesso. Meu amigo Léo, todos da TV Padrecista, quero mandar um abraço e dizer que a festa foi um sucesso. Casa lotada todos os dias, hoje, domingo, vocês estão vendo aqui, bancada cheia, daqui a pouco o outro lado está cheio. E a festa, Léo, não podia ser diferente. Todo dia casa cheia, todas as atrações que a gente poderia trazer de bom para engrandecer esse grande evento, e querendo dizer à população que venha, que tenha segurança, e que no próximo ano vamos fazer uma festa maior ainda. E assim a gente encerra a nossa participação na grande festa de maquejada do Parque Padrecista, em Juazeiro do Norte, em sua 43ª edição. Aqui, em cima do palco, mostrando para você, aí de casa, como a animação do povo também dá o tom dessa festa maravilhosa. Essa é a TV Padrecista, presente nas grandes festas do nosso Cariri. E aí, assim eu vou viver dessa contrarição. Meu coração não sabe dizer não pra você, e desse jeito eu nunca vou deixar de te querer, de te querer.